O Terezinense começa mais um mês sem perspectiva de quando vai voltar a contar com a normalidade do sistema de transporte coletivo. Com poucos ônibus circulando, os passageiros acabam perdendo muito tempo nas paradas. Nas paradas, falta paciência e sobra insatisfação. O Terezinense, que depende do transporte público, reclama que chega a ficar até duas horas esperando ônibus. Depois de um dia de trabalho, cansado, ficar esperando uma hora, uma hora e meia, um ônibus, é problemático. Muitas vezes a gente fica aqui até cinco horas da tarde e não aparece o ônibus. A crise do transporte público de Terezinense já dura desde o início da pandemia. Mas foi no começo deste ano que a situação ficou mais complicada. Da frota de cerca de 400 ônibus, pouco mais de 100 estão circulando. Os empresários cobram repasses da prefeitura que estariam atrasados para conseguir manter o sistema. O município contesta a dívida. Entre idas e vindas, já estamos no décimo mês do ano e nada do impasse ser resolvido. Demorando muito, sabia? É só quem sofre a população mesmo, da gente, né? No mês de setembro, a prefeitura chamou os empresários e na época determinou que em 48 horas, os ônibus deveriam voltar a circular normalmente. Só que isso não aconteceu. Há pouco mais de uma semana, o CETUT enviou uma planilha com informações sobre gratuidades à Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito, alegando prejuízos acarretados por esses benefícios. Nesse momento, os empresários solicitam agora que o município pague um auxílio financeiro ao sistema. A S-Trans diz que está avaliando o documento. E o CETUT aguarda uma reunião para mais uma rodada de negociação. No meio dessa novela, surge agora o sintetro. Motoristas e cobradores reclamam que estão sendo deixados de fora dos diálogos. O trabalhador, como eu disse, é uma peça fundamental nessa engrenagem. Então o CETUT tem que conversar com os trabalhadores. Nós temos que ter a garantia da nossa convenção assinada para que a gente possa retornar ao trabalho. Segundo a categoria, 60% dos trabalhadores já foram demitidos, pois as empresas alegam que não tem como manter a folha de pagamento. Fora isso, eles passaram a trabalhar por hora. Tem cobrador que mal está conseguindo fechar um salário de 300 reais por mês. É socorro que o trabalhador do transporte público que em Teresina pede. Socorro e uma solução para ontem. Uma manifestação está sendo planejada para a próxima terça-feira. Motoristas e cobradores ameaçam paralisar 100% das atividades. O trabalhador, sem nenhuma garantia de que terá os seus direitos assegurados com a sua convenção assinada, ele não volta a trabalhar. Olha, essa situação é muito preocupante, já se arrasta indefinidamente e tem muito passageiro que está pagando para ir trabalhar. Não é possível que demore mais tanto tempo, né?